Ferrari, a marca mais famosa do mundo, aqui para muitos o ápice da engenharia automotiva e também objeto de desejo para nós mortais. Mas dentre os mortais existe um pequeno grupo de entusiastas automotivos que veem tudo isso de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui nós vemos uma plataforma maravilhosa, onde se fizermos pequenos ajustes, se mudarmos pequenas nuances no projeto original do carro, nós vamos ter grandes transformações. É o que a gente fez nesse carro e é disso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative as notificações e já deixa a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard. Então essa daqui é a Ferrari 458. Aqui é o segmento onde a Ferrari tem mais volume de vendas. E ainda aqui nós estamos falando de uma versão Spider. A capota, ela é retrátil e ela é rígida. Então aqui a gente está falando de um carro com um motor central, um V8, que dá um nome ao carro. 458 significa 4.5 litros de deslocamento no motor de 8 cilindros. Então 458. Que é esse aqui. Vamos dar uma olhada nele. Então aqui no meio do carro nós temos o F136. Infelizmente por essa 458 ser um modelo Spider, nós temos todo o mecanismo da capota cobrindo o acesso superior que a gente teria no modelo normal desse carro. Mas aqui a gente está falando dessa família de motores F136 ou 136 da Ferrari e da Maserati. No caso aqui, nessa configuração, a gente tem um motor V8, 4.5 litros de 560 cv e 54 kgf. A característica principal do F136 instalado na 458 é o virabrequim plano ou com os mancais expostos a 180 graus. Então é essa configuração de virabrequim que dá a assinatura acústica desses modelos. Nesse caso, gira 9 mil rotações e produz esse ronco muito característico, muito parecido com o de F1. Foi aqui que inclusive nós fizemos uma das modificações desse projeto. Já vamos falar dela daqui a pouco. Mas antes de falar dessas modificações, vamos aproveitar que a gente tem acesso a algumas áreas do F136 e falar de algumas coisas que chamam atenção aqui no projeto da Ferrari. Falando do próprio coletor vermelho e as tampas de válvulas vermelhas que são muito características da Ferrari, né? A testa roça, que nem eles chamam. Depois, aqui a gente tem acesso ao sistema de ignição e uma coisa chama muito a atenção nesse carro. As bobinas desse carro são muito parecidas com bobinas que a gente vê em outros fabricantes também europeus, né? São muito parecidas com bobinas do grupo Volkswagen Audi. E isso se deve porque o sistema de gestão desse motor, que é dividido entre as bancadas, então são dois módulos, cada um controlando quatro cilindros. Então aqui eu tenho quatro cilindros desse lado. Toda essa bancada do motor é controlada por esse módulo aqui. E esse é um módulo Bosch Med 9. É uma família de módulos de gestão de motor muito comum em carros lá entre 2000 até 2010. E o que a gente percebe é que esse sistema, na verdade, é um sistema mais simples, mais convencional de gestão de motor. Então, eu não estou querendo denegrir o F136 por causa disso. O que a gente precisa perceber aqui é que esse motor não tem nenhuma grande tecnologia, nenhuma grande inovação do tipo um sistema de valvetronic ou sistema AVS de gestão aqui no motor. Aqui nós temos, na verdade, um motor mais purista, onde esses 560 cavalos que a Ferrari extrai dos 4.5 litros, na verdade, saem de um excelente projeto físico de desenho de peças, de estudo de fluxo de ar, que permitem esse motor, por exemplo, a gerar 9 mil rotações e produzir toda essa potência. Então, não há grandes inovações tecnológicas no sistema eletrônico de gestão desse motor. Aqui é uma questão mais purista. É um motor muito bem projetado. É motor mesmo. Mas é aqui, na central Bosch Med 9, onde a gente fez a segunda modificação desse projeto, que transformou a 458. Mas a gente já fala disso daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho pro escapamento aqui. Esse daqui é o coletor de escapamento dessa bancada de 4 cilindros aqui da 458. E uma coisa que chama muita atenção é o diâmetro de cada um desses dutos primários. Ele é muito grande, se comparado até com outros carros aí, concorrentes, de alta performance. Isso chama muita atenção na 458. Então esses dutos, eles se unem aqui nesse Med Collector. Aí depois nós temos a sonda Lambda, que monitora como é que está a mistura de ar combustível após a combustão. aqui por esse sensor lá da Med 9. E daqui pra trás começa o catback do carro. E é aqui onde esse carro recebeu uma das modificações, que ela é maravilhosa. Então vamos dar uma olhada ali. Legal né? Bom, aqui embaixo da caixa do filtro de ar fica o catback original da 458 Itália, 458 Spider. Do jeito que você quiser chamar esse carro. O original foi removido e no lugar foi instalado um escapamento extremamente exclusivo. Escapamento feito pela Secret Weapon. Então a Secret Weapon é uma empresa brasileira que desenvolve e fabrica à mão esses escapamentos customizados aí para esse segmento. Então o escapamento desse vídeo foi projetado em CAD, com objetivos bem específicos. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Esse escapamento aí foi fabricado 100% em titânio, com 1mm de espessura. Isso vai dar uma característica especial ao som acústica das frequências que vão sair desse escapamento. Ele pesa menos de 2kg, é 1.9kg. E para quem quiser saber mais sobre titânio, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Então clica aí no link no canto da tela. E foram 25 horas de solda com construção em pie cut para chegar nessa maravilha que você vê aí na tela. Então você já deixa a curtida se você apoia esse tipo de iniciativa, porque isso está acontecendo hoje aqui no país. E a sua curtida vai ajudar a gente a espalhar esse tipo de informação e apoiar esse tipo de iniciativa. Esse escapamento foi projetado com dois objetivos muito claros. Primeiro, pegar todas essas frequências maravilhosas que o F136 com seu verabrequim plano já produz originalmente e realçar, potencializar o que esse motor já produz de melhor e elevar o som da 458 para um novo patamar sem miséria. E o resultado é esse daí. E aí E aí E aí E o segundo objetivo para o qual esse escapamento maravilhoso foi projetado é para aproveitar e realçar as faixas de alta eficiência volumétrica desse motor. O F136, esse V8, 4.5 litros aspirado da Ferrari, entra numa faixa de alta eficiência volumétrica. Isso acontece entre 4 mil rotações e vai até os seus 9 mil. Eficiência volumétrica é basicamente a quantidade de ar que está entrando dentro desse motor, que é sempre limitado pela pressão atmosférica e o deslocamento do motor. A não ser que você tenha um projeto extremamente eficiente, foi isso que eu falei lá no início do vídeo, e se você calcular a quantidade de ar que está entrando dentro do cilindro, considerando todos os fatores envolvidos, a carga, o overlap das válvulas, o fluxo de ar, as velocidades, as temperaturas e todo o efeito scavenging que acontece nesse escapamento, faz com que entre uma quantidade maior de ar lá dentro desse cilindro. Resumidamente falando. E nós sabemos disso porque essa informação está registrada dentro dos mapas de gestão desse motor. E foram nesses mapas onde nós fizemos a segunda alteração desse projeto. Vamos falar de mapas de Ferrari então. Então para complementar o novo drama acústico que acontece agora no escapamento desse carro, nós criamos alguns dramas visuais também, aproveitando o que já existe no próprio sistema de gestão original aqui desse motor. Esse motor tem um sistema de gestão de temperaturas e escapamento com um sistema de corte de injeção de combustível no momento que você tira o pedal do acelerador. Ele deixa o motor injetando ainda um pouquinho de combustível e esse combustível extra no estado líquido não queimado vai entrar dentro do escapamento, que está com uma temperatura maior, vai mudar de fase, vai evaporar e essa mudança de estado diminui a temperatura do motor. Isso varia conforme temperatura, cargas e outros sistemas e outras condições de funcionamento desse motor. O que a gente fez é só utilizar o que já existe, um tempo médio de 1 segundo e nós multiplicamos eles, deixamos ele mais presente durante mais tempo e o resultado é, além da diminuição das temperaturas de escapamento, são esses efeitos visuais que você viu aí na ponteira. Utilizamos apenas o que já existe na gestão do motor, não criamos nada de novo aqui. E veja que eu não falei em nenhum momento em aumento de potência. Sim, ainda vamos caminhar aqui nesse projeto para esse estudo do aumento da potência e da eficiência do F136, que também é utilizado em uma versão mais agressiva desse carro que chama 458 Speciale. É a mesma família de motores. Então a gente sabe que, mesmo sendo um motor aspirado, há margens para ganhos aqui no sistema original. Ainda faltam algumas peças que vão incorporar esse projeto e isso você vai conferir num próximo vídeo. Então se você não é ainda inscrito aqui no canal da Vanguard, aproveita o momento, se inscreva e ativa as notificações para você não perder esse próximo vídeo. E não deixa de deixar a curtida para ajudar com que a gente continue a produzir esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa aqui é a Vanguard. a Vanguard!